A gente não está sozinho. Quando a gente faz ciência, a gente não faz ciência sozinho. Essa é a característica que eu acho legal no Brasil. A gente é muito caloroso, a gente é muito amigo, a gente é muito unido. Eu acho que isso é uma característica muito boa do cientista brasileiro, sabe? E a gente faz muito isso em colaboração, em conjunto. E eu sei e tenho muita gratidão pelas pessoas que estiveram comigo. Eu acho que isso é uma coisa que eu não gostaria de deixar de falar. Eu entrei na universidade para fazer graduação em engenharia química. Logo quando eu comecei a faculdade, eu acho que no segundo período, terceiro, abriu as portas para uma possibilidade de pesquisa de iniciação científica, um projeto de iniciação científica. Comecei. Aí eu comecei na área de química teórica e computacional, terceiro período de graduação até o final, segui direto. Tive a apresentação em congressos, você vai, sabe, vivenciando o que é a ciência. E daí eu fiz mestrado direto, doutorado direto, sem parar em nenhum momento, porque tive oportunidades. Quando eu entrei no laboratório, a linha de pesquisa do laboratório em si era modelagem de biomoléculas. E eu entrei por quê? Porque eu era um jovem da engenharia que trabalhava com desenvolvimento de software. E a gente começou com desenvolvimento de biomoléculas, modelagem de fármacos antibióticos, membranas bacterianas, e tentar entender a interação entre certos antibióticos e as membranas bacterianas, lipopolisacaríticas. E isso começou a trazer a curiosidade para essa linha específica. Passei muitos anos trabalhando com interação de antimicrobianos e membranas lipopolisacaríticas, membranas externas de bactérias agronegativas, que foi, inclusive, o meu mestrado. Então, destinei a isso, cada vez mais a gente aprofundou a pesquisa nessa linha. Houve uma lacuna de uma necessidade ainda patente da área de química teórica, que é o desenvolvimento de software para a área de química teórica. E aí, casei com o doutorado nesse sentido na parte de desenvolvimento de softwares para biomoléculas, para simulações computacionais, em especial para análise de estruturas, estruturas geométricas especificamente, abertas ou fechadas, superfícies compactas de biomoléculas, como vesículas, micelas. Então, parte de tudo isso é um complexo. Então, comecei com biomoléculas, depois vi as lacunas e as deficiências para simulações e para análise estrutural, morfológica, físico-química de superfícies e interfaces químicas. E daí eu comecei a desenvolver essa linha, porque eu já gostava muito da área de desenvolvimento de software. Temos poucos no Brasil, laboratórios que trabalham com o software em si, mas não só com simulações. E isso dá meio que uma complementação para o que a gente vê de grupos que já existem no Brasil, que já fazem simulação computacional. A principal parte básica da utilização do software, a gente consegue caracterizar onde a membrana muda, especificamente, onde a ação de um antimicrobiano, a curvatura, a espessura da membrana muda, o deslocamento de íons, e isso é caracterizado pelo software. Por que isso é bom? Porque você consegue desenvolver um novo tipo de antimicrobiano que tenha aquele mesmo mecanismo, aquela mesma alteração morfológica de uma membrana bacteriana, por exemplo, mas que não seja tão tóxico para o corpo, não tenha tantos efeitos colaterais. Então, essa é uma aplicação básica. E algumas aplicações já são posteriores, que podem vir a acontecer, a gente já tem alguns grupos que tentam fazer, é criar o que a gente chama de descritores químicos, que a gente caracterizar estruturas, macromoléculas, quimicamente, por propriedades físicas, químicas e morfológicas, descritores químicos que vão ser utilizados para treinamento de uma rede neural, de um algoritmo de inteligência artificial, para poder começar a prever possibilidades de interações entre antimicrobianos e membranas bacterianas, ou entre outro tipo de superfície química, especificamente. Tem indústrias do mundo inteiro que estão utilizando algoritmos de machine learning, por exemplo, para tentar prever novas drogas, ao invés de ter que fazer screenings em laboratório, e você consegue fazer isso com computação científica. Você consegue desenvolver algoritmos para sair varrendo por virtual screening, todo tipo de fármaco, você imagina, para achar aquele que tem aquela propriedade, ou um conjunto de candidatos, e isso é levado para o laboratório de uma farmacêutica, que ela consegue desenvolver novas drogas a partir daí, de forma muito mais barata e mais rápida, especificamente. Então a gente pode imaginar que nos próximos anos, utilizando esse recurso, muitos fármacos possam ser desenvolvidos mais rapidamente. Eu passei um tempo na indústria, trabalhei por dois anos como engenheiro, que é a minha formação básica de graduação. A primeira oportunidade que apareceu de voltar para a academia, eu voltei, porque tem uma coisa que traz a satisfação de você conseguir pesquisar, descobrir algo novo, conseguir entender uma pergunta que não era respondida, que preenche, sabe, aquece um pouco o coração. Além disso, a pesquisa dá a possibilidade de também treinar mentes jovens. Ter a possibilidade de conseguir desenvolver novos pesquisadores, ajudar eles a crescerem em si, para que eles possam se transformar em futuros cientistas no nosso país, eu acho isso muito importante. Eu acho que a educação, a ciência, são o futuro do país. A educação literalmente pode mudar muito as pessoas, mudar completamente o percurso de como elas se desenvolvem, e isso faz com que a gente consiga mudar lentamente a sociedade, geração por geração. E eu acho que a pesquisa científica traz isso. Eu fico muito feliz. Eu chego aqui, às vezes, quando eu estou entrando na universidade, eu abro os braços e digo assim, nossa, universidade, é muito gostoso viver assim.